Bom dia, terceiro ano! E vamos aqui para mais uma aula de hoje de matemática para encerrarmos a nossa sexta-feira, ok? Hoje nós vamos falar de quanto cabe. Vamos lá? Pega a pochila pra tia lá na página 17. Quanto cabe? Você e sua família se preocupam com o consumo da água? Leia estas dicas da turma da Mônica para economizar a água. Vamos lá? Dicas para usar conscientemente sua água. Limpe bem a caixa d'água e conserve qualquer vazamento. Banho é ótimo. Banho rápido é melhor ainda. Escovar os dentes com a torneira fechada é uma grande economia. Lave os pratos da maneira correta. Ensaboe todos e depois enxague. Lavar o carro com um pano úmido e um balde é bem melhor. Vamos regar as plantas com um regador? Uma vassoura e um balde limpam bem qualquer calçada. Nada de mangueiras. O nosso planeta agradece. Então o que a gente viu na historinha aqui da turma da Mônica? Atitudes corretas, né? Que todos nós deveríamos ter com a água, não é? Nós temos que cuidar para que ela não falte. Não podemos desperdiçar, ok? Temos que nos conscientizar. Vocês aí em casa fazem algumas das ações aqui que a turminha da Mônica faz? Página 18, diga aí. Quais dicas da turma da Mônica você e sua família já seguem? Ah, eu tenho certeza que vocês aí já fazem, né? Terceiro ano. Não deixe a torneira aberta à toa. Não fique enrolando, brincando no banho, não é? Quando vai lavar a calçada, primeiro a gente varre com a vassoura, não é? São atitudes que às vezes podem parecer bobas, mas que ajudam muito na economia da água. Principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo uma seca, uma poeira, não é? Uma terra, uma falta de chuva. Aí que a gente tem que economizar mesmo. De outra maneira, podemos, de que outra maneira podemos economizar água em nossas casas? Hum, que outras formas você pode ter aí? Podemos reaproveitar a água da máquina, não é? Quando vai lavar a roupa, usa essa água para lavar o quintal. Existem várias atitudes que a gente pode ter em casa. Agora, observe a capacidade deste recipiente. Nós temos aí duas crianças. Estão bebendo água, que delícia, né? Fundamental para a nossa vida. Na garrafinha da menina, nessa garrafa cabe um litro. Do menininho, nessa garrafa cabem 500 mililitros. Temos mais duas crianças aí. Neste copo cabem 200 mililitros. E neste copo cabem 500 mililitros. Olha que nós vamos aprender hoje, muito importante e muito legal. O litro, cujo símbolo é o L, maiúsculo, ou L, minúsculo. E o mililitro, cujo símbolo é o ML, maiúsculo, ou ML, minúsculo, são unidades de medida de capacidade. Um litro é equivalente a mil mililitros. Então, quando eu falo que na garrafa da primeira menininha cabe um litro, quer dizer que cabem mil mililitros. Então, vamos lá para a página 19 para a gente fazer atividades e poder entender melhor sobre capacidade. Então, capacidade é o quanto cabe em algum recipiente. Um copo, uma garrafa, um balde, ok? Aprendemos que um litro é igual a mil ml, mil mililitros. E que meio litro é igual a 500 mililitros, ok? Observe as capacidades dos copos e das garrafas a seguir e pinte a quantidade de copos necessários para encher cada garrafa de água. Então, vamos lá. Para eu encher em uma garrafa de um litro, eu te falei que um litro é a mesma coisa que mil ml, certo? Eu estou te falando aqui que cada copo cabe 200 ml, 200 mililitros. Então, como que eu vou saber? Eu vou somar 200 mais 200 até chegar no mil, que é a mesma coisa que um litro. Então, quantos copos eu vou precisar? Quatro copos de 200. Então, 200 mais 200, 400, 600, 800. Quanto que falta para chegar no mil? 200, então mais um copinho. Então, de quantos copos eu vou precisar para encher uma garrafa de um litro? Cinco copos, ok? Agora, eu tenho aqui uma garrafa de 500 ml. E cada copinho aqui, está me falando que tem 50 mililitros. Então, vamos lá. Eu tenho que chegar a 500. Eu sei que cada dois copinhos juntos de 50, eu vou ter o quê? Turminha, 50 mais 50? 100, muito bem. Então, a cada dois copinhos juntos, nós vamos ter 100. Eu não preciso de 500, então vamos lá. Então, aqui eu tenho 100 com mais 100, 200. Com mais 100, 300. Com mais 100, 400. E com mais dois copinhos, 500 mililitros, ok? Então, de quantos copinhos eu vou precisar? De 10 copinhos de 50 mililitros, ok? Página 19, exercício 2. No regador do Chico Bento, cabem 1.600 mililitros de água. Pite a quantidade de copos de 200 ml necessários para encher esse regador. Então, vamos lá. Cada copinho cabe quanto, turminha? 200. Ele não quer 1.600? Então, a gente vai enchendo 200, mais 200, mais 200, até a gente chegar no 1.600, ok? Vou deixar essa daí para vocês fazerem para mim, combinado? Então, vocês vão ver quantos copinhos de 200 vocês vão pintar até dar 1.600, ok? 3. Circule entre os itens listados abaixo aqueles que podem comprar por litro. Então, a gente vai estipular aqui tudo que eu consigo comprar por litro. Por exemplo, tomate, pessoal. Quando você vai comprar o tomate lá no supermercado, a gente não tem que pôr uma balança para pesar? Hum, muito bem, então. Então, se eu estou pesando, estou vendo a massa dele, estou vendo o peso. Então, é o quilo. É capacidade? É litro? Não, então eu não vou circular. O leite, turminha? O leite é uma caixinha, não vem escrito lá? Quanto de líquido que ela tem? Então, você vai circular, ok? Vai fazer aí também sozinho e depois mandar para a tia ver. Combinado? Aí nós vamos ter gasolina, pão, arroz, livro, refrigerante, lápis e suco. É muito fácil. Tudo que a gente usa como capacidade, que a gente vai medir por litro, são líquidos, ok? Para é fim, hein? Manda para a tia. Exercício 4, da página 20. Dona Cebola está limpando a calçada com uma vassoura e um balde de 5 litros. Então, esse balde amarelinho que a Dona Cebola tem aí, cabe em 5 litros aí dentro. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela a seguir serão necessárias para encher 4 baldes desses. Então, vamos lá. Se um balde desse cabe 5 litros, se eu preciso de 4, se eu fizer 5 litros, que cabe vezes 4 baldinhos, quanto que eu vou ter, turminha? 5 vezes 4, tabuada? Ah, ouvi aí. 20, não é? Então, o primeiro que nós temos é um garrafão de 20 litros. Então, eu vou precisar de quantos garrafões aqui? Um garrafão, não é? Porque ele já tem 20 litros. Então, com um garrafão eu consigo encher os 4 baldinhos de 5 litros. Agora, se eu tiver uma garrafinha de 5 litros, turminha, vou precisar de 4. 4 vezes 5, 20. E de 1 litro. 1 litro é bem facinho, né? Cada balde não são 5 litros. Se eu tenho 1 litro, vou precisar de quanto? De 20 garrafinhas, certo? Usar a mangueira como vassoura durante 15 minutos pode desperdiçar 280 litros de água. É muita coisa, hein, turminha? Por isso, temos que ter consciência e não desperdiçar a água. 5. Leia o texto abaixo. Se ao escovar os dentes por alguns minutos você deixar a torneira escorrendo, podem ser gastos 12 litros de água. Se você fechar a torneira enquanto escova, usar um copo com água para enxaguar a boca e depois lavar a escova na torneira, serão gastos apenas 500 mililitros. Olha como é que diminui muito o consumo de água. Então, para que deixar a torneira aberta, não é? Se uma pessoa escovar os dentes 4 vezes por dia com a torneira fechada, quantos litros de água serão economizados a cada dia? Então, primeira coisa, eu sei que com a torneira aberta eu gasto 12 litros de água. E sei que com a torneira fechada, desculpa, vamos por etapa. Então, a gente sabe que a torneira escorrendo ela vai gastar 12 litros de água, não é? Quantas vezes essa pessoa escova os dentes, turminha, por dia? 4. Então, eu vou pegar o tanto que ele gasta com a torneira aberta, que são 12, fazer vezes, quantas vezes ele escova por dia? 4. 12 vezes 4, 48 litros. Já achei quanto que ele gastou. Agora, com a torneira fechada, turminha, quanto que a gente gasta? 500 mililitros. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 500 mililitros, que é o que gasta com a torneira fechada, e fazer vezes, quantas vezes ele escova por dia, que são 4. Se eu fizer 500 vezes 4, quanto que dá, turminha? 2 mil mililitros. Então, eu tenho a primeira conta de 1 litro e a segunda em mililitros. Eu não posso fazer nenhuma conta misturando as unidades de medida. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, serão usados 2 mil mililitros ou, que é a mesma coisa que 2 litros. A gente falou que 1 litro é a mesma coisa que 1 mililitros. Então, 2 mil mililitros é a mesma coisa que 2 litros, ok? Então, agora eu achei que ele gasta 48 litros com a torneira aberta e que ele gasta 2 litros com a torneira fechada. Vou fazer uma continha de menos. Vou tirar 48 de 2, que vai me dar 46 litros. Já descobri a resposta do meu problema. Serão economizados 46 litros de água, ok? Página 21, exercício 6. Veja os produtos que Dona Lina comprou e compete as frases. Ela comprou 3 latas de leite condensado. Cada latinha tem 300 ml. Um potinho de muro de tomate aqui tem 250 ml. Duas caixinhas de leite, onde cada uma tem 1 litro. Um suco de uva de 500 ml e um suco de laranja de 400 ml. Ah, as 3 latas de leite condensado juntas tem quanto, turminha? O que a gente tem que fazer? Só somar 300, mais 300, mais 300. Eu vou ter um total de 900 ml. As 2 caixas de leite juntas tem quanto, turminha? Cada caixinha tem 1 litro. A tia não falou que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Muito bem. Então, se eu tenho duas caixinhas, 1.000 mais 1.000, 2.000 ml, ok? As duas garrafas de suco juntas tem? Quanto que tem as duas garrafas de suco juntas? 500 mais 400? 900 ml. Para comprar 2 litros de suco de uva, cada garrafinha de suco de uva tem 500. Eu quero comprar 2 litros, 2.000 ml. Então, eu vou somar 500, mais 500, mais 500, mais 500. Eu vou ter um total de 2.000 ml, que equivale a quantas garrafinhas, turminha? Se a gente somar 4, nós somamos 4 vezes 500 ml. E, para comprar 1 litro de molho de tomate, 1 litro é 1.000. Cada potinho de molho de tomate tem 250. Eu vou ter que somar 250 com mais 250, mais 250, mais 250, vai me dar 1.000. Quantas vezes eu somei 250? 4 vezes. Então, eu preciso de 4 frascos de 250 ml para me dar 1.000 ml. E F? Para comprar 2 litros de suco de laranja, suco de laranja é 400, não é? Eu vou ter que somar 400, 5 vezes, que vai me dar o total de 2.000 ml. Então, eu vou precisar de 5 garrafinhas, ok? Pessoal, copie todas as continhas que a tia fez, porque quando vocês forem estudar, vocês não vão esquecer da forma que nós fizemos para resolver as perguntinhas, ok? Exercício 7. Circule em cada item o que tem a maior capacidade. Então, nós vamos circular aquele que tem maior capacidade daquilo que ela comprou, o que que cabe mais? Então, vai ser letra A. 2 litros de leite ou 5 latas de leite condensado? 2 litros de leite, não é? Agora, na letra B. 4 frascos de molho de tomate ou 2 garrafas de suco de laranja? Qual que vai ter a maior capacidade, hein? Ah, vai ser o quê? Os frascos de molho de tomate. E na letra C? 3 frascos de molho de tomate ou 1 caixa de leite? Caixa de leite tem 1 litro. E os 3 frasquinhos, juntando todos, vão dar? Tem 250. A gente soma 250 3 vezes, não vai chegar 1 litro. Então, a caixa de leite é maior. 8. Assinale X nas alternativas verdadeiras. 2 latas de leite condensado têm a mesma capacidade que 1 garrafa de suco de uva? Leite condensado tem o quê? 300 ml. Se eu somar 300 mais 300, eu vou ter 600. O suco de uva tem quanto? 500. Então, as duas têm a mesma capacidade? Não, né? 3 latas de leite condensado vão dar 900, que nós já achamos. Possui a mesma capacidade de uma garrafa de suco de uva e outra de suco de laranja? Sim, se eu somar 500 do suco de uva com 400 do suco de laranja, vai dar 900 também. 4 embalagens de molho de tomate, 250 a cada. Então, eu vou ter aqui 1.000, se eu pegar 4. Tem a mesma capacidade uma caixinha de leite? 1 litro é a mesma coisa que 1.000. Sim, os dois vão ter a mesma capacidade. Ok? Deu para entender bem aí sobre a capacidade que nós aprendemos hoje? de litro e mililitro? E terminamos nossa aulinha por hoje dessa semana, ok? Meus amores, qualquer dúvida é só chamar a tia que a tia volta e explicar tudo novamente, ok? Tenham um ótimo final de semana, descansem bastante e até segunda. Super beijo, amo vocês!